Estou aqui na Holanda, horário da quarta-feira de 1 de Mardugá. Acanando, vendo caça. É um pouco frio. Prova a suportar qualquer coisa. Aqui está o Brotterdam. Onde está o Brasil? Onde está o Canadá? É um pouco frio, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, não, não. É um pouco de rosto. Ok. Não pode botar? Sim, um pouco. Ok. Um brando, um comida. Vai em locais que não é aqui. Agora que tem... Tem só que passar de 1... Ei... Não é engraçado, pessoal. Não é engraçado. Wow. Olha que louco, hein? Vamos. Vamos lá. Direito, direito. Agora que tem uma festa, vamos lá. Um dia de 2 de março. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mais vamos lá. Mas... Eu não sei a quem está me def 900ho. Eu não sei quem me convive 3. Mas o que o 저도 visita tal e fazer이. 2. Não vai lá, é fios's e não vai. Não vai lá e temporferia ao mundo. Hoho! Oi, minha irmã, na minha entrevista do vlog, terceira palavra encruxamento, eu não estou pertencendo ao mundo, só agora que ninguém ainda não está acima de mim, eu vou seguir contando comigo, com um peito aqui, assim como eu falo, com a minha cabeça, mas o que está dentro de mim está mais grande do que o que está dentro do mundo, então eu não estou falando contra Deus, eu não estou falando contra Deus, o Deusubeus porto nomei-te45 como assim, agora que ele fica 1970 de retémicans, mas agora você está numa tentação, agora nessa é o Merduga, agora aquele satanás está comprometendo com a Gaspar desde Cútal Customers, agora eu lhe disse que Jesus광op avisa o meu Deus da minha irmã me disse uma boa notícia, ed uma notícia é a boa notícia também, Eu estou com a minha cabeça Eu estou com a minha cabeça Para que eu não estou Eu estou com muito mal A minha cabeça A minha cabeça 2 graus, irmão A minha cabeça E aí Deus me chamou, bom dia, bom dia Aqui vou mirar como Outta de frizz aqui Roupa e frio Olha o frizz aqui só Tchau